Esses primeiros dias do ano tem sido de medo para pais de alunos e também para os profissionais que trabalham em escolas aqui de Fortaleza. Uma rotina de insegurança já fez vítimas dentro e no entorno das instituições. Casos de assaltos dentro de escolas ou nas proximidades de unidades escolares têm assustado funcionários e pais de alunos. Nos primeiros dias de janeiro de 2024, pelo menos duas escolas foram alvo de bandidos. Em um dos casos, uma funcionária de uma escola particular foi assaltada em frente à instituição de ensino onde trabalha, no bairro Siqueira. Outro caso recente foi nesta escola pública, no bairro Vila Velha. Os criminosos abordaram o vigilante e levaram a arma do profissional, além de pertences pessoais. As imagens foram registradas por câmeras de segurança do local. Essa mãe relata que sua filha já foi assaltada várias vezes ao sair da aula. Ela estuda nessa escola no período noturno e nesse momento que ela sai da escola, ela já tentou, já tentaram assaltar ela três vezes. Então, geralmente são adolescentes, geralmente eles agem em grupos de dois ou três e são muito violentos. De acordo com um sindicato que representa a categoria dos vigilantes, Os profissionais que atuam dentro das instituições de ensino acabam se tornando alvo de bandidos por consequência da falta de segurança nas ruas, do entorno das escolas. E ainda segundo a entidade, a segurança dentro das unidades só será mais eficiente quando houver um olhar mais atento do poder público. No momento que o Estado não consegue dar resposta à altura nos bairros, logicamente que essa violência vai para outros locais. O vigilante presta serviço de uma escola, geralmente ele trabalha só naquela escola e ele tem que se virar. Para o sindicato, a ação dos órgãos competentes é urgente. Então a gente precisa que o Estado cuide da rua, que é a segurança pública, e que tenha um olhar para a segurança privada. O que é que está acontecendo? O Estado não consegue dar resposta, e a resposta também não é só com o enfrentamento na questão ostensiva. Tem que ser um trabalho feito também de inteligência, e não faz isso, e aí os indivíduos resolvem atacar os órgãos públicos.